E ae, meus am... Amigos aracnídeos? E ae, meus bidos aracnídeos! Bom, galera, hoje estou aqui para falar de mais uma edição da coleção definitiva do Homem-Aranha, a edição 36! Calmou! Calmou, porque eu quero dar um adeus. Eu sei, galera, você deve ter pensado, pô, mas não era já para ter saído, mas sim, eu estou gravando junto com a última casada de Craven, então... Cara, é um adeus. É um adeus, não é um adeus, porque eu espero que volte um dia, quem sabe um dia eu não faça uma tatuagem de verdade, porque eu gostei tanto. Bom, voltando, eu estou aqui para falar da edição A Primeira Caçada de Craven. Bom, como muita gente tinha comentado, sim, isso daqui acontece basicamente após o Novo Dia, eu achava que iria ser a primeira caçada do Craven, mas na verdade, é a primeira caçada da filha do Craven, Anna Kravinov. E o que acontece? Essa edição, ela tem pequenas histórias ali, porque nenhuma delas tem uma conclusão, tirando a história da loteria. Lembra da loteria? A garota que apareceu no volume 27, Um Novo Dia? Exatamente. Ela volta, e aí temos uma conclusão beleza para ela, fechada assim. Eu gostei para caramba da edição, na verdade, com ela e tudo mais. Temos uma conclusão e um epêlogo para algo que possa rolar no futuro, assim. Não sei se terá nas HQs do Homem-Aranha, mas acredito que já tenha acontecido na Marvel, assim. E temos a história da Anna Kravinov, que ela está na procura do Aranha, né? E aí, o que acontece? O Homem-Aranha, ele está no mesmo apartamento, ele está morando junto com um policial, né? O Vim, não sei o quê. E aí, o que acontece? A HQ, temos aqui, primeiro, um... Um primeiro quadrinho, assim, que faz referência ao Senhor Negativo, porém, a história do Senhor Negativo não é finalizada. Após essa edição, com o Senhor Negativo, temos uma edição que envolve todos os clãs da Anna Kravinov, onde ela procura o Homem-Aranha, temos até a participação do Demolidor, que é maravilhosa. Demolidor, Demolidor e Homem-Aranha, eu já falei, eu quero muito ver essa dupla, eu sou animado para um cadernado que se chama O Homem Sem Medo, que está para ver, quero muito ver como é que vai ser. De qualquer forma, ele aparece aqui em umas duas ou três edições com o Homem-Aranha. E assim, sem querer dar muitos spoilers, mas vamos dizer que a Anna Kravinov pega o Homem-Aranha errado e começa a tratar ele como se fosse o Homem-Aranha. E aí, quando o Homem-Aranha percebe que isso está acontecendo, ele vai atrás e aí ele faz um certo lance que eu achei muito legal, muito engraçado, que é, vamos dizer assim, que ele não usa o uniforme do Homem-Aranha. E é muito legal, curti pra caramba essa edição, na verdade, tanto em relação à caçada da menina, como assim, vamos dizer assim, que não tem um fim para ela, eu achei que ela já seria derrotada igual ao antigo, mas ela não é derrotada. Ela só é, vamos dizer assim, que ela vai embora, tipo assim, vamos dizer que ela pode voltar depois, não sei se nessa coleção ela vai voltar, mas é o que aparenta, até mostrando mais uma certa personagem da família, assim, do... do... do Kravin, assim. Eu gostei que no final da... desse encadernado tem um mapa da história do Kravin, assim, a família dele, sabe? Eu achei bem interessante, legal, assim, tá ligado? Podia dar as informações de quem... de... em que edições apareceram, né? Porque, tipo, a maioria aqui eu não conheço. Então... é isso. Eu só achei legal isso aqui, tá ligado? Eu acho, na verdade, que vale muito a pena você pegar tanto a última caçada de Kravin, quanto essa primeira caçada de Kravin aqui. Tanto porque ela finaliza algumas das nuances da história do Novo Dia. Lembra quando eu falei que o Peter Brock Paparazzo, a loucura total, eles tinham uma continuação, mas eles não envolviam mais o Senhor Negativo, nem a loteria, e, tipo, era legal, mas... tipo, sabe? Eu falava que não valia tanto a pena comprar, essa daqui eu já acho que vale mais a pena comprar, porque é muito divertido. Eu li rapidinho também, igual a última caçada de Kravin. A história da garota é interessante, a história da loteria, temos um pouco de Senhor Negativo. Eu queria que eles tivessem encadenado finalizando a história do Senhor Negativo, mas não sei se vai acontecer. De qualquer forma, os desenhos são maravilhosos. A gente tem muito roteirista aqui, não tem como eu falar, porque, tipo, mano, se eu for falar de cada um, vai demorar muito, então, tem... tipo, porque é meio dividido os roteiristas pra cada edição, tá ligado? Essa edição, ela conta com as edições de A Mesa e Spider-Man 564 até a 567. Aí temos um pouquinho da edição Spider-Man Green New Day, extra, que eu gostei pra caramba, que meio que mostra um pouco da amizade do Harry e do Peter. Não sei pra quem essa edição, não teve finalidade nenhuma, foi só jogado no encadenado, mas eu gostei. E temos A Mesa e Spider-Man Anual 35, que finaliza a história da loteria. Cada um deles tem um escritor diferente, assim. A maioria é o mesmo, que seria o Mark Guggenheim. Temos um pouco do Bob Gale e Dan Slott. Temos o Zeb Wells no Brain New Day. E é isso. Esses são os escritores. Como desenhista, temos o Paulo Siqueira, na edição 564. Temos o Phil Jimenez, entre a 565 e a 567. Temos o Mike McCone, na Anual 35. E temos o Patrick Olive, na Brain New Day Extra 1. Eu estou falando, beleza? Porque pra mostrar de cada um, vai ser meio difícil. Eu só posso dizer que todos são muito bons. Na verdade, do Brain New Day, é muito bom. Parece muito real. Tipo, o jeito como o cara desenha as pessoas, principalmente o Peter e tudo mais. E o do Phil Jimenez, que é na... O do Paulo Siqueira, que era a 564, é igualzinho a, tipo, a primeira edição do Um Novo Dia. A primeira. Em que o Homem-Ana é desejado de uma forma meio diferente, mais videogame, assim, que eu gostei pra caramba, os olhos dele, assim, tudo mais. E eu estarei mostrando pra vocês agora. Bom, começando assim, já nesse nível, né? Eu queria primeiro mostrar três capas, que eu achei lindas pra caramba e gostei pra caramba delas. Começando aqui pelo Demoridor, fazendo a pose do Homem-Aranha, né? Cara, eu achei isso daqui muito legal, muito louco. Essa daqui, que é do Brain New Day, que eu já vi ela em muitas outras versões, assim, sem, tipo, sem o extra e tudo mais, tá ligado? Só o Homem-Aranha, assim, se jogando a teia e eu lembro que eu baixei a foto, salvei no Pinterest também. E essa daqui, só por assim mesmo, eu achei ela muito bonita mesmo. O Homem-Aranha com a, com a loteria, assim, ela central, ele olhando, assim, pô, eu achei muito, muito bonito como essa capa foi feita. Essa, com certeza, né, Anual 35 que eu falei que a loteria aparece e tudo mais. Bom, ó, já vou mostrar aqui, né, o Anual 35, que é o Mike McConaughey faz. Cara, aqui, ó, desenho maravilhoso, né? Só esse começo aqui é tipo um flashback do que aconteceu no Novo Dia, mas já dá pra ter uma ideia de quanto o desenho é bonito, né? Nossa, Homem-Aranha, meu Deus, que coisa gata. Aqui no começo, o Paulo Siqueira, que eu falei, né, que é o do Novo Dia lá, da primeira edição. Olha aqui, como eu falei, que parece muito, anos 90, assim, de uma certa forma, né, o jeito como ele é desenhado, cara, eu acho daqui, eu achei muito legal esse desenho, mano. É muito videogame, mano, é muito da hora esse desenho, mano. Na moral, eu curto pra caramba esse tipo de desenho. Essa edição é muito legal que ele tem todo um lance com o Vim, né, o policial que mora com ele e ele salvando as crianças, cara, tem todo um lance dele com as crianças que eu acho muito legal, mano. Ele entrando no ônibus e tudo mais, ele até faz uma zoeira com o Vim. Depois aqui, o Sr. Negativo, ele aparece assim, mas ele não não dá em nada, tá ligado? E olha aqui o Mano Almera, nossa, lindo. Aí aqui vamos para as edições que basicamente a maioria tem o mesmo desenhista, né, que é o Phil Jimenez, que aí temos aqui o Demolidor, que zica, o Demolidor faz até algumas piadas, o Almera é zoa com isso. Cara, a relação ao Almera com o Demolidor é sensacional. O cara gosta do Carmo aqui, eles trabalhando juntos. Sensacional, o Mano Almera joga a teia, aí o Demolidor joga o bastão dele e aí pega aqui porque ele é zica, o Almera é zoa, tipo assim, nossa, para ser um desse, tá sensacional. Não vou mostrar muito para não ter muitos spoilers, beleza? Além de que temos a a a personagem aqui, a Ana Kravinoff, que ela, né, começa a ferrar com tudo, assim, com o Homem-Aranha. A bichinha, a bichinha é fogo, mano, vou te falar, isso daí, lógico que ninguém chegou no ponto do Kravinoff, né, mas ela é doidinha, cara. E aqui é o desenho que eu falei que eu gostei para a cama do Brand New Day, que eu achei bem real, assim, o jeito que desenha o rosto do Peter, olha aqui, mano, parece muito real, mano, eu curti para caramba, na moral, ele com o Harry Osborn aqui, essa aqui é muito sobre a amizade do Peter, mas tipo assim, ela é muito do nada, tá ligado? Só que eu gostei para caramba, mostra o quanto a amizade de cada um vale um para o outro, de uma certa forma, assim, aquela amizade da hora. Então, é isso. Bom, é isso, galera, eu me diverti muito lendo essa edição, eu gostei para caramba dela, na verdade, eu acho que ela vale muito a pena, em relação às outras, assim, eu acho que ela vale muito mais que o Peter Parker do Paparazzo e o Loucura Total, principalmente porque ele também tem a participação do Demolidor, mas porque ela finaliza algumas histórias, dá uma vontade de ler mais um pouco sobre a Anna Kravinoff e ela tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa legal, eu acho que vale muito a pena essa edição aqui, não tanto quanto eu acho que seria muito legal se você pegasse essas duas, tanto por envolver o Kravinoff como pela... por ambas, por ambos os encadernados você devorar, assim, tipo, eu li muito rápido ambas. Então é isso, se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos outros, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa um like, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha pra galera conhecer o canal, conhecer tudo isso, amar uma merda, tanto quanto eu amo, se você não gostou desse vídeo, vê outras pessoas, talvez você possa gostar, comente se você já lembrou isso daqui, o que você acha, se você conhece a Ana Kravinoff, se você sabe um pouco mais sobre a história dela, mais do que ela aparece aqui, temos até a participação do Ratos, o Ratos aparece no último canal de Kravinoff, aparece aqui, tipo, o cara só faz participação besta e especial, tá ligado? Só pra dar uma feada na média de vez em quando, dar umas mordidas, fazer o cara sangrar, é pra isso que ele aparece, ele é um pacabum desgraçado, é um rato, tinha que ser um rato, tinha que ser um rato, o rato é... e temos a história da loteria e tudo mais, que no começo eu achava que poderia ser a Mergen, assim como o Peter também achou, tá ligado? Mas é muito legal a história do dela e, tipo, chega, tipo, dá uma pequena emoção, assim, no final, pô, é legal, tipo, a história deles, assim. Infelizmente, não temos a participação da Mergen, nessa HQ, mas é isso. A gente, isso é por aí, comente o que você quiser, falou! Adeus, Homem-Aranha.